Ação Prima 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 Aplausos Aplausos Podemos Palavras 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 Não, não, não. A bendição é assim. A bendição é assim. O time do Senhor. A bendição é assim. A bendição é assim. A bendição é assim. A bendição é assim. Todo o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está chegando ao nosso dia. Deus que me levou todo o combate. Ele vai a nós estarmos en gay. Então, ele vai álbum. És um homem que está na qual a bênção... E a prição que o reino normal que ele não tem o reino da vida da vida. Isso é adivinante, como ele vai ára. Maleductions de uma geração. Nós dizemos que ele vai lutar, nós temos uma vida de um homem aqui. Agora, a gente que tem o reino... Temos o senhoras dearth. Quando o senhoras do jornada, você olha o senhoras do jornada. Os camarades n'espésam. Essas as primeiras, eles já conhecem. O senhoras do jornada. Não são coisas boas. São uma malediction. A malediction é a generationh Bourne-Ussu, que nós isso vamos fazer? Não é o dia 1 an, ele vai terminar o me enjejo. Não é uma outra pessoa. Por favor da lelo, qualquer seja uma maldiction de uma geração. Por favor da lelo, por favor da lelo, por favor da lelo. A validez do mundo, a validez do mundo. Obrigado.